Oi pessoal, um grupo de 22 patinadores de Santos vive a expectativa de participar do Torneio Nacional de Patinação Artística que acontece em outubro em Brusque, Santa Catarina. Eles treinaram nas duas escolinhas da SEMES localizadas no Centro Esportivo da Zona Noroeste e Emissário Submarino. Na próxima quarta-feira, dia 4, começa em Santos a segunda edição do Valongo Festival Internacional de Imagem. A abertura do evento terá a participação especial do rapper Ricom Sapiência. O evento vai até o dia 8 de outubro com muita diversão e arte. Um bom final de semana a todos!